Oi meu irmão, oi minha irmã, a paz e a força do Espírito Santo, a graça de Deus esteja sobre teu coração nessa terça-feira em que nós aqui nesse momento cenáculo em sua casa podemos partilhar essa palavra, fazer da sua casa também um cenáculo um lugar onde o Espírito Santo age, um lugar onde o Espírito Santo transforma, um lugar onde a palavra de Deus é anunciada seu coração também é esse cenáculo, essa sala de cima onde Deus se manifesta por isso nessa terça-feira vamos ouvir esse evangelho que tem tanto a nos ensinar e que está lá no livro de São Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27, São Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27 naquele tempo Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam e eis que houve uma grande tempestade no mar de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas Jesus porém dormia, os discípulos aproximaram-se e o acordaram dizendo Senhor salva-nos pois estamos perecendo Jesus respondeu, por que tem de tanto medo homens fracos na fé? então levantou-se e ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria e os homens ficaram admirados e diziam, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? palavra da salvação, glória a vós Senhor meus irmãos, esse evangelho é maravilhoso porque ele tem muita coisa a nos ensinar a primeira delas é que muitas vezes nós temos um pensamento errado acerca da nossa fé nós pensamos que ter fé é não ter problemas pensamos que quem reza não pode passar por dificuldades pensamos que quem está na presença de Deus não vai enfrentar tempestades ou lutas pensamos que quando estamos na presença dele não vamos passar por questões difíceis e esse evangelho nos mostra justamente o contrário puxa vida, eles estavam com Jesus Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam Jesus estava ali isso mostra que mesmo quando eu tenho fé as tempestades vão acontecer mesmo quando eu trago Cristo junto de mim as dificuldades vão acontecer as lutas, os problemas virão, as doenças surgirão as dificuldades vão acontecer mas aí que está o detalhe perceba duas atitudes distintas dentro desse barco a primeira atitude é justamente dos discípulos que ao olharem a tempestade, que ao olharem toda aquela situação difícil que ao perceberem que aquele barco estava quase sucumbindo nas ondas começam a se desesperar corriam para um lado e para o outro desesperado com medo e outro lado, nós temos outra reação a de Jesus, o Filho de Deus cujo o evangelho fala que Jesus estava dormindo duas reações diferentes dois momentos que se contrastam entre si de um lado, discípulos desesperados com medo da tempestade que lhes açoitava e do outro lado, Jesus, o Filho de Deus, que dorme e aí a gente pode pensar, tá, mas o que isso quer dizer? muita coisa os discípulos se desesperam porque eles estão olhando a tempestade eles estão olhando o barco que balança eles estão olhando a força dos ventos eles têm o olhar deles centrado somente no acontecimento no fato que está ocorrendo mas Jesus dorme e esse Jesus dormir não quer dizer simplesmente que Jesus estava cansado ou com sono e por isso repousava no barco Jesus dorme porque ele tem confiança de que a vida dele está nas mãos do Pai enquanto os discípulos olham para a força da tempestade e do barco que parece sucumbir Jesus é aquele que descansa no Pai porque sabe que o Pai cuida dele enquanto os discípulos se desesperam com a força dos ventos e das ondas que mexem com o barco Jesus é aquele que dorme porque confia no Pai e por isso são duas atitudes tão contrastantes e daí deriva a fase quando os discípulos vão correndo até Jesus e fala Senhor, desperta, não importa que nós perecemos e Jesus ao invés de se preocupar com a tempestade olha para eles e diz homens de pouca fé o que tem a ver fé com aquilo? e aí a gente compreende que Jesus fala homens de pouca fé porque se vocês confiassem o coração de vocês não estaria temendo como estão se vocês confiassem que essa tempestade não sucumbirá porque eu estou no seu barco vocês não se desesperariam e é isso que Jesus nos ensina nessa terça-feira meu irmão e minha irmã qual é você? você é o discípulo que diante dos problemas das tempestades diante das coisas que a vida lhe acontece que as coisas diante das coisas difíceis que as vezes a gente passa você é o discípulo que desespera você é o discípulo que que sai correndo você é aquele que sai chorando que entra em depressão que perde as forças ou você hoje vai aprender com Jesus ou você hoje vai aprender com o Filho de Deus que mesmo que a tempestade pareça difícil é preciso descansar em Deus é preciso confiar no Senhor é preciso saber que Ele cuida de você é preciso saber que Ele está zelando por tua vida tem uma canção que diz assim quando todos os meus medos já não cabem mais em mim quando as horas do relógio se demoram a passar confio em Ti confio em Ti é preciso confiar mesmo quando tudo parece perdido quando as coisas parecem sem rumo é preciso confiar como Jesus você tem autoridade de como Ele olhar para o vento olha a atitude de Cristo Ele se ergue e declara ordena aos ventos e ao mar que se acalme pior do que as tempestades que acontecem no nosso exterior são as tempestades que nós criamos no nosso interior Jesus Jesus nos dá autoridade de diante de qualquer problema que nós passamos Ele hoje nos ensina a confiar e diante de todas as diversidades que nós venhamos a enfrentar Ele nos ensina a nos levantar e com a autoridade de homens e mulheres de Deus determinar que aquela tempestade não é maior do que o Deus que cuida de nós de que aquela tempestade não é maior do que aquele que nós colocamos a nossa confiança eu não sei o que você passa eu não sei qual é a onda que você tem enfrentado o mar que você tem tido tempestade eu não sei quais os ventos difíceis que você tem enfrentado ou a sua casa tem enfrentado mas nesse programa eu quero dizer para você confia 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 e descansa em Deus descansa sabendo que Ele te dá autoridade de se erguer diante dessa tempestade Ele te dá autoridade de ser um homem e uma mulher que não se deixa abater pela força dos ventos porque sabe em quem pois a sua confiança como nos falou São Paulo pense nisso meu irmão e nesse mês de julho eu convido você a uma experiência com o Espírito Santo nesse mês de julho nós temos orado e temos rezado para que o Senhor manifeste a sua graça ao longo desses dias por isso nesse mês de julho nós comunidade cenáculo temos uma campanha chamada campanha de oração cada ano no mês de julho esse centro de evangelização é repleto de centenas de pessoas no mês de julho nós reunimos quase 6 mil pessoas nesse lugar em oração os estudantes por causa das férias vêm famílias inteiras excursões por causa dessa campanha de oração e durante essa campanha de oração nós temos um tema e esse ano de 2017 o tema é tempo de avivamento nós estaremos clamando ao céu que avive o nosso coração que o Espírito de Deus nos erga para que não sejamos um povo abatido pelas tempestades mas um povo cheio do Espírito Santo que enfrenta as suas lutas e eu espero por você hoje a partir de 7h30 começamos essa campanha de oração e hoje nós vamos ter como pregador o padre Rafael um homem um sacerdote da nossa diocese cheio do Espírito Santo e eu estou esperando por você aqui na nossa comunidade Senaco às 19h30 às 7h30 da noite para esse tempo de avivamento para que sejamos fortes diante das tempestades que enfrentamos Deus abençoe você que a Virgem Maria o cubra com teu manto e até amanhã se Deus quiser Olá meu irmão minha irmã aqui é o Fernandinho da comunidade Senaco e eu tenho um convite para fazer para você no finalzinho de outubro comecinho de novembro eu vou estar acompanhando um grupo de pelegrinos para a Fátima para celebrarmos juntos os 100 anos da aparição de Nossa Senhora nós vamos em Fátima lá em Portugal nós vamos visitar Porto, Sintra e tantos outros lugares maravilhosos nós vamos visitar a casa dos pastorinhos nós vamos poder rezar em tantos lugares que estão ali mostrando as aparições de Nossa Senhora são momentos marcantes depois nós vamos lá para a Espanha nós vamos em Madri nós vamos em Ávila onde viveu Santa Tereza a reformadora do Carmelo em tantas cidades que nós vamos poder rezar, nos divertir conhecer, viver momentos de experiência com Deus através dessa viagem estou esperando por você ligue 3409-6990 e venha viver essa pelegrinação maravilhosa tá bom? Deus abençoe até lá A Comunidade Cenáculo Imaculado Coração de Maria convida para a sua sétima festa do Imaculado Coração de Maria a festa em comunidade com a alegria do Senhor duas semanas de festa de 22 a 25 de junho e de 29 a 2 de julho uma festa em louvor ao Imaculado Coração de Maria com missa todos os dias barracas típicas e espaço para crianças shows com música ao vivo todos os dias apresentações com banda Mr. Bean malabarizando Guilherme e Rafael banda Ted Black Index Pedro Paulo e Paulo Vitor Nona Gota Hashtag DJ Morato DJ Renatinho DJ Lucas será na Avenida Dom Pedro número 1040 no Jardim Petráglia festa é bom em comunidade é muito melhor Guim Joias alianças de casamento anéis pulseiras e correntes em ouro e prata variedades em peças de alta qualidade oficina anexa para concertos em geral venha conhecer as alianças de moedas antigas faça um orçamento com Wagner Maura que tem mais de 40 anos no mercado Guim Joias rua Saldanha Marinho 1632 centro meu nome é Camila Torral sou professora de educação física hoje venho expor a minha satisfação eu comprei meu apartamento na imobiliária Dr. Fabio Poroni o fator decisivo para mim foi pela forma de entrada e pela facilidade de pagamento o mais me chamou a atenção foi a questão do acabamento e do espaço físico do local essa é uma nova etapa da minha vida que está começando